Salve rapaziada! Então mano, acabei de chegar do trampo, tá ligado? Eu tô indo lá ver uma novidade Vocês vão ver comigo agora, mano Fechou? Só salvinho, uma boa pra nós aí Pra quem não me conhece, meu nome é João Garcia E pra quem me conhece, tamo junto, é nóis E bora pro videozão, rapaziada Mano, vai ser até surpresa pra mim, tá ligado? Nossa, véi, quando eu vi a notícia, viado Eu não tô me acreditando, mano Cê é louco Tamo colando lá no Léo, tá ligado? Que a surpresa vai ser com ele, mano Demorou? Só salvinho Aí rapaziada Se não conhece o canal do Léo aí, ó Já vai acessando o link aí na descrição do vídeo Já se inscreve lá no canalzinho dele lá E só salvinho Nem menor Tá aí mesmo Acredita Se só é possível Corre pra trás Do jeito E dentro de dinheiro Tu mora, vai Pra chegar o cobertão Vai te sair Uma sonha da comar Só salvinho Ó Já tá limpando Já, cara Como tu limpa Lançasse, Léo Tá brava Parabéns Parabéns Não Não Não, exercício A marcha na boneca E aí, o que tu quer fazer? E aí, tudo bom? Vamos lá Vamos lá Dá, dá Tá aberto Demorou Só passei só um pra quem Só pra dar feliz Aham Não Ó Fala O problema é que eu falo Tá sem o dono da nossa Ah, é Por que? Carinho, do cabaço Não, cara Deu uma de dois dólares Não queria vender Chegou nada Aí, família Deu deira de Cento e... Marcha Marcha Na marcha Uhuhuhuhu Uuhuhuhu Uuhuhu Super Dá-lhe um graução, dá-lhe um graução, meu Graução, graução, marcha Fazer um riozinho aí, rapaziada Olha, vamos finalizar meu vídeo aqui Rapaziada, leuzeira lançou 150, brava, tá gravando? Tá, é isso aí Muita gente, na real não desapreditar, mas Pô, isso aqui é baita sonho, tá ligado? Tá realizando, né, mano? Nós estamos aqui, estamos há cinco anos, tá ligado? Quem me acompanha lá no canal, acho que a maioria, tá ligado? Quem é inscrito aqui no canal do João me acompanha lá também Pode deixar a saudade, só que, mano Estourei com a 150 tuxa aí, com a rodinha É isso aí, meu parceiro De novo aí, é nóis? É nóis? É nóis? É nóis, é cinquenta O melhor já vai ser na minha mão Eu vou dar um rolê com ele Só, cem grau Cem grau, tá? Cem grau O pai não tá tocando aqui Cem grau, rapaziada Demorou? Tamo junto Cem grau Já se inscreve no canal aí Já deixa aquele lequezão Fechou? Tamo junto Valeu e é nóis Tchau 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 Tchau